Olá! O Congresso Nacional vem promovendo uma série de negociações e votações para tentar conter o preço dos combustíveis no Brasil. Este Senado Notícias Especial destaca essas iniciativas, o que já aconteceu e o que ainda pode acontecer. Nesta semana, o Congresso aprovou medidas que têm o objetivo de diminuir o preço dos combustíveis no país, entre elas o PLP 18 de 2022, que estabelece um teto para a cobrança de ICMS sobre esses produtos. A proposta passou por votação no Senado e na Câmara. O Senado modificou e a Câmara aprovou nesta quarta-feira a proposta que fixa o teto de 17% para a cobrança do ICMS sobre combustíveis. O limite será o mesmo também para energia elétrica, telecomunicações e transporte público, considerados bens essenciais e indispensáveis. Os Estados serão compensados pelo abatimento de dívidas com a União quando a perda de arrecadação passar de 5%. Estados sem dívidas terão prioridade para fazer empréstimos com o aval da União e podem ter recursos adicionais em 2023. O ICMS é a fonte mais importante de arrecadação dos estados, que são obrigados a repassar 25% do valor aos municípios. O impacto da perda nas contas públicas foi o tema de maior polêmica entre os senadores. Isso é um projeto para retirar da educação aquilo que o governo já corta no orçamento, como vem cortando, de universidades públicas e institutos federais. E com essa redução de ICMS dos estados que repercutem no município, 25% vai para os municípios, o que é que vai acontecer. São os repassos obrigatórios que vão deixar de chegar nos estados e municípios. O Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar, 18 milhões que passam fome. E nós vamos estabelecer uma política pública para subsidiar o combustível dos carros da classe média. Nós estamos falando aqui de que os estados poderão ter, pela projeção do Senado Federal, uma redução de receita de pouco mais de 20 bilhões de reais, para um aumento de receita de 191,6. Estamos falando de algo em torno de 10%. Ora, 10% para a receita extraordinária verificada pelos estados brasileiros é, sim, suportável. Não se antevê perda fiscal para estados que prejudiquem a sua capacidade de promover políticas públicas. Portanto, é uma falácia que a aprovação desse projeto do PLP-18 vai gerar impacto na saúde, na educação. É óbvio que essa responsabilidade tem que ser compartilhada, porque a forma que nós temos, sem interferir na economia, baixando imposto, de reduzir a inflação. No Distrito Federal, o impacto deve passar de 30 milhões de reais por mês, segundo cálculos do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis. O preço médio atual, levando-se em conta os dados da Agência Nacional de Pretório, já que o Confusefaz não vem publicando esse preço médio, está em torno de R$ 7,60 o preço médio praticado no Distrito Federal. O que dá, aplicando a alíquota 17%, R$ 1,29. Ou seja, uma diferença de R$ 0,52 por litro. Ou seja, a nova arrecadação passa de R$ 126 milhões para R$ 90 milhões. Ou seja, uma perda de R$ 36 milhões, no caso do Distrito Federal, de arrecadação mensal em cima somente da gasolina. A União deve compensar os estados pela redução de receitas do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Decidimos acolher a preocupação externada por vários senadores e senadoras com a eventual perda de receitas destinadas ao Fundeb e as ações e serviços de saúde, ambas as destinações constitucionalmente vinculadas a receitas do ICMS. O texto aprovado também reduz a zero as alíquotas dos impostos federais CID, combustíveis e PIS-COFINS sobre a gasolina e o álcool, até 31 de dezembro deste ano. Esses impostos já estão zerados para diesel e gás de cozinha. Eles consideram que, como é uma medida que deveria ser levada mais tempo, o governo só precisaria cobrir eventuais perdas ocorridas esse ano e num ano em que o ICMS realmente bombou, cresceu muito. Os que são contrários, principalmente os estados, os governadores, que muito facilmente se entendem por que são contrários, eles recomendam que o governo está usando uma medida estrutural para resolver um problema conjuntural. Porque a inflação realmente pode ter sido por conta do aumento dos combustíveis, mas que os estados não têm a responsabilidade sobre isso, que sempre que há 30 anos que o sistema vige desse jeito. E mexer nisso agora, e de uma forma permanente, como se faz no PLP, é reduzir receitas importantíssimas para os estados, porque são fáceis de fiscalizar e eram altas, realmente, as alíquotas eram bem elevadas. O plenário aprovou também uma proposta de emenda à Constituição que garante impostos menores aos biocombustíveis. Esse texto seguiu para a Câmara dos Deputados. A PEC prevê a aplicação de carga tributária diferenciada e menor para as fontes limpas de energia em relação aos combustíveis fósseis. A regra, que dependerá de uma lei complementar a ser aprovada pelo Congresso, valeria por pelo menos 20 anos e seria aplicável aos seguintes tributos, PIS-PASEP, COFINS e ICMS. O regime fiscal favorecido para os biocombustíveis já é adotado em dezenas de países como uma forma de incentivar a adoção de fontes de energia renováveis. A PEC faz parte do pacote de propostas para tentar reduzir os preços dos combustíveis no país. Esta garantia se faz necessária, tanto para que a gente possa, presidente, garantir ao cidadão brasileiro a possibilidade de que ele tenha a alternativa de abastecer e consumir um combustível mais barato e 100% renovável, mas também garante que a gente possa trazer competitividade e, mais além, sobrevivência a uma indústria 100% nacional que gera emprego e oportunidade por esse país afora. Após a leitura do relatório, o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, tentou adiar a votação para a próxima semana. O autor da proposta, senador Fernando Bezerra, e vários senadores se manifestaram contra o adiamento. Ela não inova, ela não inventa, ela mantém as regras de competição tributária que hoje existem entre o etonal e a gasolina. Não foi apresentado, senhor presidente, sequer uma emenda. Isso é raro na tramitação de propostas de emenda constitucional, raro, porque isso expressa a compreensão do plenário do Senado Federal da importância de a gente manter o compromisso de apoio aos combustíveis renováveis. E isso é fundamental para a indústria sul-calcoleira do nosso país. Não há nenhuma razão para postergar a votação dessa matéria. Essa sessão foi convocada exatamente para que deliberássemos a respeito. Biocombustível é uma alternativa comprovadamente eficiente ao petróleo. É um benefício ambiental insubstituível. E nós temos o dever de estimular o setor sul-calcoleiro no nosso país. Diante das manifestações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu. Já há uma assimilação do plenário do Senado em relação à importância dessa proposta de emenda à Constituição. E, de fato, eu lamento profundamente, mas não poderemos atender o pleito da liderança de governo, o pleito formulado por V. Exª, de adiamento desse item. Me parece que é um ajuste fino, digamos assim, segundo o governo, ou seria substituir diferencial competitivo por seletividade. A equipe de consultoria do Senado Federal fala que o desejo de alteração é muito profundo, não é uma coisa singela, não é uma questão de ajuste redacional, é uma coisa de mérito e entre esses desejos de mudanças do governo e o compromisso que nós temos de manter a competitividade dos combustíveis renováveis, eu fico com o relatório do senador Fábio Garcia e a gente vai decidir isso no voto. O texto acabou aprovado em dois turnos por unanimidade. Outra proposição para conter preços permite a venda direta de etanol a postos de combustíveis, eliminando a necessidade de distribuidores. Ela foi aprovada pelo Senado no dia 8 de junho e já foi promulgada, convertida na Lei 14.367, de 2022. Os senadores aprovaram o texto que permite que empresas comercializadoras e importadores de etanol hidratado vendam um produto diretamente aos postos de combustíveis sem ter que passar pelas distribuidoras. A medida provisória também faz ajustes na cobrança do PIS-PASEP da Confins sobre a cadeia de produção e de comercialização do etanol combustível. As medidas supracaminham no sentido de viabilização da venda direta do etanol hidratado combustível. Essa medida, assim, procura aumentar a eficiência econômica ao permitir que operações de comercialização não tenham que, obrigatoriamente, passar por uma distribuidora nas relações entre produtores e importadores, por um lado, e revendedores e exportadores, por outro. O projeto também define que as cooperativas de produção são equiparadas aos agentes produtores de etanol hidratado, combustível e, se venderem diretamente aos varejistas, passam a pagar uma combinação de alíquotas sobre a receita e volume do produto. Isso vai valer para aquelas que não tenham optado por um regime de tributação PIS-PASEP com fins com base no volume produzido. Abrem-se oportunidades para a reorganização das cadeias produtivas, com possibilidade de redução do preço do etanol para o consumidor final, o que pode ter grande impacto, sobretudo se considerarmos a escalada de preços de combustíveis no Brasil. Para chegar a acordos sobre essas iniciativas que têm o objetivo de conter o preço dos combustíveis, o Senado tem feito reuniões com estados, municípios, Presidência da República e Supremo Tribunal Federal. Logo no início de junho, dia 2, três senadores se reuniram com representantes do Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, o Concefaz. Fernando Bezerra Coelho, Davi Alcolumbre e Jean-Paul Prats trataram principalmente da ideia de um teto para o ICMS dos combustíveis. A gente teve a oportunidade de poder avaliar cada uma das sugestões. Foram sete sugestões encaminhadas pelos estados. Dessas sete sugestões, nós acreditamos que é possível avançar em pelo menos quatro dessas sugestões, que têm muito mais a ver com a forma em relação a eventuais dispositivos que foram colocados no texto aprovado pela Câmara, e também preocupações que possam evitar a judicialização. Certamente vou manter informado o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira. Esse acordo tem que ser feito também passando pela Câmara Federal. Por isso que o presidente Arthur Lira não só estava hoje de manhã, como também estará acompanhando de perto com representantes da Câmara as possíveis sugestões que estão ocorrendo no PLP. No mesmo dia, pela manhã, o presidente do Senado havia participado de uma audiência de conciliação entre a União e os estados no Supremo Tribunal Federal. Ele falou sobre a reunião no plenário do Senado. O objetivo, encabeçado pelo relator, ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor André Mendonça, é justamente para que, nesse aparente conflito federativo entre estados e União, se possa ter uma solução que seja consensada. Afinal de contas, eu disse que o objetivo comum é resolver o problema do preço dos combustíveis no Brasil para atender os consumidores, para atender a sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida que essa é a intenção da União e do governo federal, essa é a intenção também dos estados da federação e, inclusive, dos governadores do estado. Então, foi dado um passo inicial numa possibilidade de composição geral, encabeçada, repito, pelo relator, ministro André Mendonça. No dia 6 à noite, o presidente do Senado participou de uma reunião no Palácio do Planalto. Foi quando o governo federal se dispôs a zerar os tributos federais sobre gasolina e etanol, que são PIS, COFINS e CID, se os estados reduzirem o ICMS a 17%. Nesse caso, perdas na arrecadação dos estados serão ressarcidas pelo governo federal. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% do ICMS e o governo federal. Se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. O preço é 100%, só que tem um imposto de 5% federal que nós já eliminamos e vamos eliminar agora sobre gasolina, havíamos eliminado sobre diesel, e tem mais 5% dos estados. Mas nós vamos ressarcir os estados, transferir o preceito para eles, de forma que eles não tenham essa perda de arrecadação. O presidente da Câmara ressaltou que o ressarcimento aos estados precisa constar de uma proposta de emenda à Constituição, e o presidente do Senado disse que as medidas serão analisadas pelos senadores. Tramitaremos uma PEC que autorize o governo federal a ressarcir os estados que estiverem à disposição para zerar esses impostos estaduais. Nós acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal, a todos os senadores, para apreciação do PLP-18 e das medidas legislativas, eventualmente, de índole constitucional, as propostas de emenda à Constituição, para poder fazer valer essas iniciativas do governo federal, e dentro do diálogo que é muito amplo no Senado Federal, buscar então se ter o consenso que possa convergir os interesses. A proposta do Palácio do Planalto de compensar estados que aceitem zerar o ICMS está na PEC 16, que foi apresentada pelo líder do governo no Senado, Carlos Portinho. Uma das propostas é a chamada PEC dos combustíveis, apresentada pelo novo líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho. O texto prevê um auxílio financeiro de R$ 29,6 bilhões aos estados e Distrito Federal. Para ter direito a essa compensação, eles terão que zerar o ICMS sobre diesel, gás natural e gás de cozinha, e também estabelecer uma alíquota de 12% de ICMS sobre o etanol hidratado, o álcool combustível. De acordo com a PEC, a compensação será proporcional à participação dos estados e Distrito Federal na arrecadação total do ICMS no exercício de 2021. Os recursos serão liberados em cinco parcelas até o dia 31 de dezembro deste ano. A PEC não é impositiva, ou seja, os estados não são obrigados a aderir ao programa. E chegou ao Senado uma proposta de regras para dar mais transparência aos preços dos combustíveis. O projeto 3.677 de 2021 já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e determina que todas as empresas do setor, e não apenas a Petrobras, terão que enviar à Agência Nacional do Petróleo, ANP, um relatório sobre componentes dos preços dos produtos. O texto diz que a ANP deverá informar mensalmente pela internet a composição dos preços médios de combustíveis e do gás natural ao consumidor. Ainda será analisada no Congresso uma medida provisória que anula, até o fim do ano, créditos tributários para empresas que compram combustível para uso próprio. O benefício havia sido estabelecido por uma lei complementar aprovada pelo Congresso. Para tentar frear o aumento nos preços dos combustíveis pressionados principalmente pela guerra na Ucrânia e aumento do dólar, o Congresso aprovou em março deste ano mudanças nas regras de cobrança de ICMS de produtos como gasolina, diesel, biodiesel, etanol e gás. A tributação passou a ser em uma única fase da cadeia e a alíquota calculada sobre o valor unitário do produto, no caso da gasolina, sobre o litro e não sobre o preço final. A lei complementar, sancionada sem vetos pelo governo, também estabeleceu isenção de PIS-PASEP e COFINS sobre esses produtos, até o final deste ano e ainda concedeu às empresas que compram combustíveis para uso próprio créditos para abater outros impostos devidos à Receita Federal, o que beneficiaria empresas de ônibus e de aviação, transportadoras e outras. Essa lei complementar, ela fala então do fim do efeito acumulativo do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, que é estadual, e tenta criar mudanças também para zerar a incidência de PIS-PASEP e COFINS e oferecer crédito tributário para as empresas que operem com os derivados do petróleo, com a gasolina, com o diesel e com o gás. A medida provisória editada pelo governo retira da lei a possibilidade de concessão de créditos tributários a essas empresas. Segundo o Ministério da Economia, essa medida aumentaria ainda mais as perdas com a isenção de PIS-COFINS, calculadas em quase R$ 17 bilhões este ano. Para este economista, o problema dos combustíveis tem muito mais a ver com a política de preços da Petrobras e defende que a solução é mudar essa política. Na verdade, se o governo quisesse resolver o impacto negativo da inflação, o impacto negativo sobre o orçamento das famílias, das empresas, derivados dos aumentos dos preços dos combustíveis, bastava mudar a política de preços da Petrobras e fazer com que a empresa passasse a explorar petróleo e refinar o petróleo nas suas refinarias. Porque o que está acontecendo é o contrassenso. Quer dizer, a Petrobras exporta o óleo bruto e importa esses bens. Este foi o Senado Notícias Especial. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. senado.leg.br.tv Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto